Olá, estamos de volta com mais um episódio do Bipcast e lembrando do nosso agradecimento especial ao patrocinador Laboratório Cristalha dessa quarta edição, levantando a bandeira Cancelo Estigma e Não Pessoas. Hoje nós temos a participação exclusiva de duas professoras aqui, Luiz. Quem são? Quem nos acompanha hoje, Luiz? Aqui eu tenho muito prazer, meu nome é Luiz Gickman, sou colega psiquiatra da família Bip, também tenho muito prazer de trazer dois nomes muito queridos, conhecidos por todos vocês. Ela, a professora que eu chamo carinhosamente todo mundo que a conhece de Ceiça, mas que o seu nome é Maria Conceição do Rosário. Ela, que é psiquiatra da infância, adolescente, professora aqui da Unifesto, que fez o seu pós-doc em Yale e que hoje coordena o PAP, Programa de Intervenção Transtornos Precoces. Fala um pouquinho sobre você, Ceiça, do seu currículo e qual que é a expectativa de hoje? Bom, primeiro, bom dia e agradecer muito o convite por estar aqui, né? Cada vez eu me encanto mais por todos os produtos, né? Do Bip, que é impressionante como vocês conseguem, né? Sempre ter novidades e novidades mais interessantes do que as anteriores. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Como o Luiz falou, eu sou professora, né? Do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e eu coordeno um ambulatório de TDAH, TICS e transtorno obsessivo compulsivo em crianças e adolescentes lá do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. E acho que esse é um tema extremamente relevante pra gente falar, porque sempre cria muitas dúvidas e eu vejo todos os dias pacientes e famílias sofrendo muito por conta do estigma que esse diagnóstico ou que esses sintomas causam na pessoa. Muito bom! E pra falar com a professora Ceiça, quem mais a gente traz a dar? Hoje temos aqui conosco mais uma vez a Fabrícia que já gravou um episódio de autismo, doutora Fabrícia Senhorelli, hoje pra falar de TDAH, né? Fabrícia. Fabrícia, fala um pouquinho aí da sua experiência e da importância aí da gente falar sobre esse tema. Bom, como eu mencionei anteriormente, hoje o meu foco principal da carreira é transtorno neurodesenvolvimento em todas as fases da vida, não só infância e adolescência. Então eu tenho dedicado aí boa parte dos meus estudos pro TEA, pro TDAH, né? E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a professora Ceiça, né? Então pra mim é um momento muito importante esse momento de estar com a professora falando de TDAH que eu gosto de estudar com uma das referências de TDAH. Você fica nervoso de falar perto da sua orientadora ou futuro orientador ou qualquer coisa assim? É o Jair, né? Sempre. Eita nóis! Então, pra começar com um grande estilo, meus amigos Bippers, vocês que assistem a gente, eu gostaria de começar perguntando pra professora Ceiça, já que a gente vai falar desse tal de TDAH, todo mundo fala, banaliza, tem uma série de questões, mas de fato, o que que é o TDAH? Qual é o critério diagnóstico? O que que a gente se atenta pra gente começar o assunto? Então, os critérios diagnósticos, eles têm mudado ao longo do tempo por conta, né? Do aumento do número de estudos, então eles vêm se transformando. Atualmente, de acordo com o DSM-5, se define o TDAH como um quadro do neurodesenvolvimento caracterizado pela presença de desatenção ou dificuldade de focar e se concentrar e ou hiperatividade barra impulsividade, né? Esses sintomas, eles precisam estar presentes antes, né? Dos 12 anos de idade ou ter surgido até os 12 anos de idade. Precisam ser numa intensidade maior do que o esperado para a faixa etária e aí é importante a gente pensar que a faixa etária, quando a gente pensa em idade cronológica, se a criança tem algum outro problema, né? Como, por exemplo, deficiência intelectual, pode ser que aquelas características sejam apropriadas para uma pessoa de 5 anos, que é a idade mental, quando, né? O paciente tem 8 anos já, que seria a idade cronológica, então é importante levar em consideração isso. Então, os sintomas precisam causar, eles precisam ser diferentes, né? Do esperado para a idade, porque a gente sabe que, né? A desatenção, capacidade de foco, hiperatividade, impulsividade, eles são características normais, né? De todos nós, então depende da variação e da flutuação, que são características também de cada faixa etária. E não podem ser melhor explicados por outro quadro, então esses são os critérios diagnósticos atuais. Muda na infância, adulto? Sim, né? Essa foi a primeira vez, na verdade, até o DSM-4 não tinha mudança, mas no DSM-5 eles fizeram uma alteração de, para crianças, são exigidos pelo menos 6 sintomas de desatenção, ou, e ou 6 sintomas de hiperatividade e impulsividade, para adultos eles reduziram para 5. Então, 5 dos 9 sintomas listados, para adultos, ou de desatenção, e ou de hiperatividade e impulsividade. E aquela história do adulto e os 12 anos? Não, aqui é assim, tem que ter essa ajuste, né? Aqui é pinga-fogo, hein? Então, é, eu acho importante a gente pensar sobre qual é a função, né? Do, tanto da CID quanto do DSM, né? Eles não são livros de psicopatologia, eles não são livros criados para a gente, para nos ensinar a trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, com pacientes. Eles são classificações criadas principalmente para poder a gente ter consenso, em termos, né? De diversos profissionais que estão se falando, para questões legais, então, né? De você ter acesso a benefícios, né? E a outras questões, e principalmente para a pesquisa, para poder nós reduzirmos a heterogeneidade dos quadros. E aí você poder ter critérios operacionais mais específicos, porque sem critérios operacionais definidos, fica quase impossível fazer pesquisa. O norte mais claro. Exatamente. Indo nesse caminho, Fabrícia, a gente sabe aí que o TDAH foi reconhecido desde a década de 70 ali no DSM-III, então teve uma mudança muito grande ali de DSM-II, das bases de psicanálise para o DSM-III, né? Descrições mais, né? Sem um construto por trás. A gente sabe que existem descrições ali na literatura francesa, alemã, há vários séculos, não com nome de TDAH, mas com descrições que eram muito semelhantes ao que a gente faz hoje. Depois veio o DSM-IV, a revisão, e finalmente 2013 a DSM-V, e agora a revisão do DSM-V, né? Trazendo os critérios diagnósticos, melhorando, afrouxando, ou trazendo diferenças entre adultos e crianças, etc. Mas você acredita que ainda exista resistência em relação à existência do transtorno perante colegas, perante outros colegas profissionais? Eu acho que sim, inclusive perante a sociedade. Infelizmente a gente ainda escuta termos do tipo a medicalização da infância, que a criança tem que ser criança, e eu concordo que sim, cada idade você espera um padrão de comportamento. Realmente você não espera que uma criança na primeira infância consiga ter um determinado tempo de foco. Por isso que quando a gente olha até para o brinquedo de uma criança determinada faixa etária, você espera o quê? O tempo de atenção determinado para aquela faixa etária. Agora, o que acontece? Em alguns momentos, pode ser na primeira infância, às vezes uma criança já apresenta uma dificuldade de autorregulação muito importante, quando ela vai para o fundamental 1, o que ela consegue ter de tempo, de foco, de atenção, ou de conseguir ter controle inibitório para ficar parada, para prestar atenção, começa a cursar com prejuízo funcional. Então, assim, crianças, adolescentes e adultos com TDAH sofrem com esses sintomas. Além dos sintomas que são os critérios diagnósticos, tem as disfunções executivas, né? Que aí a gente pode falar um pouco sobre isso também. Então, esse conjunto de falta de atenção, dificuldade de controle de impulso, inquietação, impulsividade, aí as disfunções executivas, dificuldade de gerenciamento de tempo, organização de tarefas, isso traz um prejuízo funcional muito grande, né? Então, para quem vivencia o TDAH, para quem tem um familiar com o TDAH e vê o prejuízo na vida do indivíduo, do seu familiar, é indiscutível a existência do TDAH. Mas, infelizmente, ainda existem muitas essas colocações. Ah, todo mundo tem um pouco de TDAH. De fato, como a professora falou. Então, partindo do pressuposto, claro que é uma entidade nosológica válida, né? Mas a que ponto isso, né? Tipo, todo mundo tem um pouco de TDAH, isso dificulta, então, a opressionalização desse diagnóstico, né? Por ser uma doença tão heterogênea. É, então, esse é um problema de toda a psiquiatria, né? Aliás, eu também acho que é o que torna a psiquiatria tão interessante, né? Nós estamos falando, na maioria das vezes, de quadros que são dimensionais e que não são categóricos. Então, atenção ou desatenção são dois polos de um mesmo contínuo, né? É impossível a pessoa ter sempre o mesmo nível de atenção em todos os momentos, em todas as atividades que ela esteja fazendo. Isso independente de ter TDAH ou não, né? Então, toda vez que a gente está falando de um quadro dimensional, é sempre mais difícil você determinar aonde você estabelece o ponto de corte pra poder dizer, a partir daqui, né? A pessoa já tem um prejuízo causado por essas características, por esses sintomas. E, assim, até pensando no que eu falei agora, esse é um dos critérios, né? A partir do momento que está causando prejuízo no funcionamento, e pode ser funcionamento da pessoa e ou do familiar, então, já não está dentro daquela margem de variação que se espera naturalmente. Mas é isso, nós temos outro problema na psiquiatria, que nós não temos nenhum exame, né? E o TDAH também não é diferente. Nós não temos, até o momento, nenhum exame, nada, que você consiga fazer o diagnóstico através desse exame. Então, o diagnóstico, ele é clínico, sempre é clínico. E aí surgem outros problemas, né? Que, para ser feito esse diagnóstico, é preciso que seja feito por um profissional que não apenas conheça os critérios diagnósticos, mas também que conheça muito a psicopatologia e variação das características psicológicas ao longo do tempo. Isso. Aproveitando, já, o gancho, pra gente avançar, estabilidade ao longo do tempo, no ciclo da vida do diagnóstico da IDH. Muda. Esse é outro problema, né? Esse é outro problema, porque os sintomas, eles mudam ao longo do tempo. Essa é a característica principal do TDAH, né? Eles não apenas mudam ao longo do tempo na mesma pessoa, mas eles também são diagnósticos diversos, são sintomas diversos em pessoas diferentes. Então, a gente pode atender 10 pessoas com TDAH e cada uma ter uma caracterização clínica completamente diferente, né? Dentro, todas preenchendo critérios diagnósticos para o TDAH. A gente vai voltar nesse ponto logo aqui à próxima pergunta, mas já que você tocou nesse assunto, Haddad, eu queria entender melhor. Fabrício, a gente vê, a gente conversou isso, por exemplo, em relação ao TDAH, né? O diagnóstico aumentando, a quantidade, transtorno de neurodesenvolvimento. Falando de TDAH, né? De fato, a prevalência do TDAH, você acredita, né? A professora que tenha aumentado ao longo do tempo? Foi o diagnóstico aumentou ou a prevalência real? O que vocês acreditam? Tem algumas questões assim, né? Primeiro, sempre quando a gente olha para estudo de prevalência, para tudo, né? Tem uma variabilidade, porque a metodologia de cada estudo de prevalência muda. Então, tem critérios, por exemplo, escolhas do critério adotado. Por isso que a professora pontuou a necessidade de ter critérios bem estabelecidos para a pesquisa. Porque se você elege critérios diferentes em determinadas pesquisas, isso vai mudar a prevalência do determinado transtorno que está sendo estudado. As fontes de informação utilizadas. Então, tudo isso por isso que quando você vê, por exemplo, taxa de comorbidade com TEA, de TOC com TEA, tem estudos que falam 30, outros que falam 80. Por que estudos de prevalência de algumas coisas são tão variáveis? Mas, de modo geral, na população se entende que para menores de 18 anos, a gente fala de 5% tem TDAH, né? E ao longo da vida, a prevalência muda. Então, estudos em adultos falam que 55, 60% vão ter TDAH na vida adulta. Agora, quando você faz, tem uma revisão que fala, né? De diferentes países e ao longo dos últimos anos, né? Não há evidência que teve, de fato, um aumento real da prevalência de TDAH, acho que nas últimas três décadas. Então, é o diagnóstico que aumentou e não a prevalência em si, é isso? Provavelmente, sim, né? Mas acho que o diagnóstico, por conta da gente ter critérios operacionais, né? Para se fazer o diagnóstico mais preciso, mais definidos, né? Por conta de se ter instrumentos de avaliação, como escalas e questionários, que sejam mais criteriosos e que possam identificar mais facilmente, né? A única mudança que teve, que poderia ter aumentado um pouco, isso diz respeito principalmente à CID-9 e à CID-10 e que agora está sendo corrigido, né? Porque na CID, principalmente até a CID-9, se exigia que para se ter o diagnóstico de TDAH, a pessoa precisava ter tanto desatenção quanto hiperatividade e impulsividade. Então, essa é uma diferença importante. Se você precisa de ter pelo menos cinco ou seis sintomas dos dois clusters, né? Isso diferencia de se você precisa ter apenas um cluster. Não existia o subtipo desatento, subtipo hiperativo para a CID. Exatamente. Para o diagnóstico, você precisava ser o subtipo combinado, né? Predominantemente combinado. Só que todos os estudos mostraram que a evolução de pacientes só com desatenção ou só com hiperatividade e impulsividade era tão prejudicial quanto em pacientes com subtipo combinado. Então, isso justifica muito a questão do DSM ter alterado isso para eu ter sintomas de desatenção e ou sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, essa foi a única mudança realmente que pode ter interferido um pouco no diagnóstico. respondendo até a sua pergunta sobre a questão dos 12 anos, né? Tem um estudo mostrando que, aliás, quando eles fizeram essa mudança, eles fizeram essa análise antes, né? Qual seria o impacto da mudança dos 7 anos para os 18 anos? E como eles chegaram à conclusão de que o impacto não seria tão grande assim em termos de taxas de prevalência, por isso eles acabaram, né, realmente mudando isso no DSM-5. Mas é controvérsia com o diagnóstico no adulto, né? Necessariamente ter esses sintomas antes dos 12. Tem divergências nesse campo, né? É, então. Aí é uma outra questão, né? Tem... Assim, é por isso que a ciência é tão fascinante, né? Tem três estudos mais recentes que foram estudos de coorte, foram estudos longitudinais, né? Um da corte de Dunedin, outro da corte da Inglaterra e outro da corte aqui de Pelotas, né? Que eles encontraram sujeitos adultos que preenchiam critérios diagnósticos para TDAH e quando eles olharam as avaliações na infância, eles não preenchiam critérios diagnósticos para TDAH. Então, existe esse questionamento agora. Será que existe o TDAH com início na idade adulta? Olha... Então, essa é uma questão que a gente ainda precisa estudar um pouco melhor para poder entender o que aconteceu. Se pode, ou se, eventualmente, na infância os sintomas eram subclínicos e por conta de outras características ou outros fatores, né? Provavelmente fatores ambientais, né? Durante a vida, a pessoa acabou manifestando o full-blown ADHD, né? Quer dizer, o quadro completo de TDAH na idade adulta. Mas, por enquanto, né? É preciso que os sintomas comecem até os 12 anos de idade. É um transtorno do desenvolvimento. Seguindo esse caminho, que é muito interessante, né? Exatamente, quando falam, né? As cargas ambientais começam a ser maiores, demandas, horários, agenda, cronograma, trabalho, prazo. As capacidades do indivíduo que lidavam bem com uma escola, com um ambiente mais previsível, né? Começam a não dar conta e aí seria o surgimento desse. Mas vamos imaginar que chega um paciente no nosso consultório. Uma escala que roda muito por aí é a SRS 18, né? Que é uma escala baseada nos critérios do DSM. Então, com que frequência você não termina seus trabalhos depois de já ter feito a parte mais difícil? Com que frequência você tem dificuldade pra prestar atenção quando as pessoas estão falando com você? E aí tem aquela classificação, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Não faço nada, não tenho nada, tenho muito raro, tenho às vezes bastante ou muito frequente. E aí chega um camarada com essa escala, ele mesmo, preenchido tudo lá no 3 e 4, que seria o tal do diagnóstico, tá? Qual a validade, como que a gente pega esse paciente? Muitas vezes a gente vê um uso exagerado e a gente vai entrar na questão dos concurseiros, do pessoal do mercado financeiro, do pessoal aí que tá em vestibular. Muitas vezes sem o diagnóstico TDAH, como é que a gente separa o joio do trigo, pessoal? Tem uma escala, tá lá preenchida, veio trazer... Como lidar com essa situação no dia a dia? Pra saber realmente diferenciar, quais são as táticas que um profissional que tá ouvindo a gente, a gente tem 20 mil profissionais aí que acompanha a gente, como é que a gente faz pra realmente separar o joio do trigo, o que é e o que não é? Eu acho que é óbvio que é importante considerar sempre, né? Mas primeiro é entender que muitos outros diagnósticos dentro da psiquiatria, se o indivíduo tiver num quadro de ansiedade ou num quadro de depressão, ele pode rastrear positivamente num questionário. Entendendo que um adulto, supostamente um adulto que de fato tem TDAH, a comorbidade é muito presente, porque imagina você transitar desde a infância com sintomas, mesmo que subclínicos, e com as dificuldades que a gente conhece que o TDAH transita sem diagnóstico até a vida adulta. Então, o adulto pode chegar com esse overlap entre sintomas. Os sintomas do TDAH e de um quadro ansioso ou de um quadro depressivo associado, né? Então, como eu conduzo sempre? Primeiro, eu peço sempre para ele ir dando exemplos. Mas como isso acontece no seu dia a dia? Porque além desses sintomas que estão ali no checklist, que são baseados no critério diagnóstico, entra muito essas disfunções executivas, né? Que é o gerenciamento de tempo, então ele dando exemplos do dia a dia dele, né? Eu entendo realmente, infelizmente, como você colocou isso, né? As pessoas que já entendem que o uso do psicoestimulante pode beneficiar isso ou aquilo, uma série de coisas, às vezes, chegam. E por não ter um exame específico, né? Pela falta de... Embora, assim, a gente tem uma robustez, sim, que mostra a questão da neurobiologia do TDAH. Então, a literatura científica traz, sim, uma robustez. Tanto do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista neurobiológico. Não tem dúvidas, então. Não, mas na prática clínica não existe um exame que faz. Mas quando você chegar no consultório, eu sou diabético. Não, minha senhora, a senhora não é, né? Eu tenho TDAH? Não tem um exame que eu falo, não, a senhora não tem. Você tem achados, mas não biomarcadores. Não tem um biomarcador específico. Exatamente, né? Então, eu acho que é tendo esse cuidado, entendendo como isso se apresenta, pedindo exemplos práticos, os prejuízos funcionais. Você sabe que eu coloquei o gato em cima do telhado, né? E eu vou deixar a pergunta espinhosa aqui agora... Para a professora. Não, para o meu amigo Michel Haddad, para fazer para a professora aqui. É sempre assim. Em relação... Exatamente. Então, bom, Haddad, você deve estar sabendo onde eu estou querendo chegar, né? Questão de uso indiscriminado de medicações, psicoestimulantes, para quem não tem, eventualmente, TDAH. Quais são as dúvidas que a gente tem aqui? É uma situação difícil essa, né? Tem até um termo usado, que é o smart drug. Smart drug. Smart drug, que é eu melhorar o meu potencial cultivo. Até um tempo isso, até me lembro. Agora, eu fiz uma pequena revisão disso, levei até num pôster para um congresso, que era assim... E por incrível que pareça, os achados e o que a gente tem na literatura, é que não há esse aumento de performance real quando o indivíduo usa com esse propósito. Pode ter uma coisa aparente, temporária, talvez, mas não... Objetivamente, você não comprova realmente esse efeito de aumento do potencial cognitivo. Agora, eu acho que, muitas vezes, a grande dificuldade de nós clínicos, né? No atendimento diário, é falar não. Então, assim, é você limitar. Olha, isso aqui, tudo bem. De repente, você está num momento, talvez, isso aqui seja repercussão de outra alteração, por exemplo, transtorno de humor, e não tem indicação de você fazer uso da substância. Fala lá, Seissa, quais são as preocupações que a gente tem? Porque hoje, isso acaba atrapalhando quem realmente tem TDAH a conseguir a sua medicação, o seu tratamento, que modifica a vida do sujeito. Sim, com certeza absoluta. Mas é preciso a gente pensar também o seguinte, isso acontece porque os psicoestimulantes são medicações muito seguras e com pouquíssimos efeitos colaterais. Então, eu acho importante a gente pensar também nisso. Ótimo. São medicações seguras, com poucos efeitos colaterais, elas duram muito pouco tempo no nosso organismo, em comparação com outras medicações que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, elas têm duração de 4 horas, 8 horas, 12, 13 horas, em pacientes que sejam metabolizadores lentos, pode chegar até 14, 16, mas não mais do que isso. E os efeitos colaterais mais frequentes são redução do apetite e diminuição do sono. Tudo que o pessoal quer. Tudo que as pessoas querem, caso queiram trabalhar 16 horas por dia ou estudar até 4, 5 horas da manhã para fazer uma prova às 8. Então, considerando que a gente tem também as características da sociedade atualmente. Existe uma cobrança muito grande de uma alta performance, uma competição muito grande na maioria das profissões e também um imediatismo muito grande. Então, quanto mais jovem é a pessoa, mais chances a gente tem de que ela foi acostumada com um mundo em que você não precisava esperar nada. Você tinha tudo na palma da mão, com celular, com internet, com tudo. Você tem acesso a tudo. Então, nada melhor do que você, ao invés de estar estudando durante dois meses para fazer uma prova, você estudar dois dias antes para fazer aquela prova. Para quem é imediatista e não consegue se organizar também para fazer uma programação, o que é difícil, não é todo mundo que consegue isso. Então, eles acabam abusando mesmo da medicação. A gente consegue entender como é que ele chegou no abuso dessa medicação. Exatamente. E aí, respondendo a sua outra pergunta, com certeza, isso acaba aumentando o estigma e o preconceito. Por quê? Porque todas as pessoas que têm esse movimento de anti-medicalização da sociedade ou pessoas que dizem até que o TDAH não existe, o que é totalmente absurdo, mas, infelizmente, ainda existem profissionais que fazem palestras com esse tema, com esse título, também usam esses exemplos. Então, além do fato do transtorno não existir, as medicações estão sendo usadas de forma abusiva, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a gente tem outras medicações, até não da área da psiquiatria, que também são medicações de abuso. A gente estava conversando aqui antes que o Viagra, por exemplo, é muito usado para o pessoal que vai para as raves, para baladas intermináveis, porque aí bebe, toma Viagra para poder ter relação sexual. E eu não vejo ninguém falando contra o uso de Viagra para casos de impotência. Então, eu acho que é preciso a gente... Ou seja, talvez já por conta do estigma, da doença psiquiátrica, do que ela corresponde, do que é o transtorno, da queixa, da hipermedicalização e diagnóstico para todos, essas pessoas se usam desse exemplo para atacar algo que é válido, que é o diagnóstico, que é a pessoa que realmente precisa e que vai ter o seu tratamento correto. Sem dúvida nenhuma. Sobre isso, tem uma afirmação da Associação Médica Americana dos anos 90 ainda, que eles afirmam que já existiam, naquela época, nos anos 90, já existiam dados suficientes para garantir que o TDAH é um quadro nosológico distinto, bem caracterizado e que não tem dúvidas de que essas pessoas têm, sim, prejuízo e comprometimento do funcionamento. Eu acho que vale a pena, aí eu até queria a opinião de vocês duas especialistas no assunto, indo pelo caminho que o Haddad traçou, as minhas leituras, e aí eu pediria a correção se eu estiver equivocado, de que os estudos de mais longo prazo, de 12 semanas, com psicoestimulantes, aí eu não estou falando só de disdexanfetamina, o nome comercial que a gente fala, o venvance, ou metilfenidato, ritalina, ritalina aliá e conserta, que o uso dessas medicações versus o placebo tem um efeito imediato, como a senhora falou, diminuição de sono, recreativo, aumento da energia, etc, mas que ao longo de 12 semanas, para as pessoas que não preenchiam o diagnóstico TDAH, ou seja, não tinham um transtorno, se equivaliam ao placebo no resultado final, ou seja, na nota da prova, no desempenho escolar, etc. Para onde esses dados, porque eu acho que é um alerta que a gente tem que fazer aí para quem está nos ouvindo e pensando, pô, mas estão falando tão bem dessa molécula aí, eu quero tomar também, porque é isso que me vem no consultório, o pessoal do mercado financeiro, olha, está todo mundo tomando, do mesmo jeito que vai para a academia, vai lá e usa hormônio, né, vem para cá querendo usar uma lisdexamfetamina para acordar e um zolpidem para dormir, né, e essa sociedade do cansaço, que é isso que você falou, do imediatismo, de resultado, então qual que é o alerta que a gente faz? Porque essa é a ideia que eu tenho dos estudos, que depois de três meses se equipara ao placebo, ou seja, aquele efeito não se mantém, é isso? Eu acho que o alerta é assim, olha, para crianças, os psicoestimulantes, eles não são medicações da obediência, porque tem essa fala também, entendeu? Para crianças se dizia assim, ah não, estão querendo dar medicações para as crianças obedecerem aos pais, isso não acontece, e para adultos também não são cognitive enhancers, eles não melhoram a performance cognitiva, de jeito nenhum. Não ficamos mais inteligentes, então. É uma falsa impressão. O que é muito triste, porque seria ótimo se a gente tivesse... Eu costumo dizer isso para os pais, olha, seria ótimo se a gente tivesse uma medicação que as crianças ficassem mais obedientes, por um lado, eu estou brincando, é claro, porque também usam essa palavra obediência como se fosse seguir cegamente tudo o que os pais querem, não é isso, mas ela não melhora a obediência, ela não melhora, acho que isso que a Fabrícia falou também, disfunção executiva não faz parte dos critérios diagnósticos para o TDAH, porque a pessoa pode ter disfunção executiva também se tiver um quadro de transtorno de ansiedade, um quadro de depressão, de autismo, de esquizofrenia, está presente em vários outros transtornos psiquiátricos, mas é muito frequente, que pacientes com TDAH também tenham disfunção executiva e as medicações, elas não necessariamente melhoram a disfunção executiva, então, se, por exemplo, a criança, o adolescente ou adulto não aprender a ter rotina, quer seja, rotina de estudo, rotina de trabalho, se ele não aprender a se planejar o que precisa estudar, qual é a ordem das tarefas no trabalho, a medicação vai ajudar a ficar mais concentrado, mas a pessoa pode ficar mais concentrada assistindo uma série. Fazer hiperfoco no jogo, na série que está assistindo, ao invés de estar realmente focada na sua produção. Ótima questão aqui, isso eu vejo muita mãe trazendo os dados e muitas vezes em forma de briga, não, meu filho, ele não quer estudar, ele é vagabundo, é XYZ, o coitado da criança, lá tomando um monte de broncas reiteradas e aí ela chega com a justificativa, não, mas olha, no videogame ele fica 3, 4 horas, sabe a fala de cor do cara lá do RPG, assiste a série, sabe tudo, e aí só para estudar que ele não quer, isso é vagabundagem, esse é o discurso padrão, né, que a gente vê muitas crianças recebendo broncas, várias coisas. Expliquem, né, o porquê que isso pode acontecer para a mãe entender que isso, né, faz parte do interesse da criança, como é que a gente explica isso para um pai? Eu acho que isso, até os adultos muitas vezes trazem essa questão, né, é o que é gratificação imediata, qual que é um dos problemas do TDAH, né, é esse retardo da gratificação, né, quando você está fazendo algo que é do seu interesse, e por isso que tem até TDAH que é funcional, né, porque quando ele está fazendo algo que é do interesse dele, ele consegue performar muito bem, aí ele volta para casa e ele é totalmente disfuncional e tem vários problemas no ambiente familiar porque não executa nada, esquece tudo que foi solicitado para ele, né, então vamos dizer assim, ele consegue ser funcional na área de interesse, isso que acontece com a criança jogando videogame, ela consegue, a gratificação imediata para o cérebro, ela fica a tarde inteira é o que você falou, ela não se mexe, ela sabe todas as estratégias, agora o que tem que retardar a gratificação, aí procrastina, aí protela, então os pais trazem muito isso, entendem que para fazer a lição não senta, agora para jogar o Fortnite fica cinco horas enterruda. Fortnite, verdade. Tem outra questão que assim, ter TDAH não significa que a pessoa não consiga prestar atenção e não consiga focar, né, na verdade o que acontece muito é que a pessoa tem mais oscilações do nível de atenção ao longo do tempo e essas oscilações elas podem melhorar, ou seja, a pessoa pode ficar mais atenta muito em função do interesse, da motivação, né, da recompensa que vai ter naquele momento. E aí todos esses estímulos, né, videogame, televisão, celular, internet, mesmo que você esteja parado, a cada dois segundos, três segundos, a imagem, ela é modificada, então ela está constantemente lhe chamando atenção, lhe trazendo uma coisa nova, então ela está lhe gratificando, lhe chamando a atenção. É diferente de fazer o que a gente chama de esforço mental continuado, né, que é algo que você não tem, né, aqueles estímulos constantes, né, a gente ainda não tem livro igual os livros de Harry Potter, né, que as figuras saem, pulam, conversam com a gente, né, não tem isso, então, você está lendo, né, mesmo no computador que você esteja lendo, né, mas seja um texto, né, completo, é algo que você tem um esforço mental prolongado, e aí, o que, né, os estudos de neuropsicologia falam é justamente isso, é que a pessoa mantém a atenção e dispersa, mantém a atenção e dispersa, e isso oscila várias vezes. Ou seja, eles conseguem focar, mas não conseguem manter grande parte das vezes. Exatamente. É o foco, acabou, foco, acabou, foco, mudou, vai mudando, vai mudando o foco para outra coisa, né. Isso, agora, isso pode ser modificado pela motivação, perfeito, pelo interesse, por situações diferentes, então, se você está numa situação a dois, né, é muito mais fácil de você focar a atenção do que se você está na classe, né, com 25 alunos, 28 alunos. Isso tem uma variância também durante a vida, né, então, se tem períodos onde o indivíduo sofre mais, com esse sintoma, você tem um prejuízo maior, ele está mais acometido, assim, por se dizer, da desatenção, da dificuldade de concentrar, e momentos que não, né, que isso impacta menos. Com relação a isso, como é que fica o tratamento, assim, essa volatilidade dos sintomas versus intervenções terapêuticas ao longo da vida? Foi um pouco o que o Luiz colocou, até o momento do diagnóstico, eu acho que tem muito a ver com essa questão de momentos de mudanças de demanda. Qual é a frase? Embora tenham crianças, né, professora, que na primeira infância já apresentem comportamentos que sugerem um TDAH, então, uma dificuldade de sentar na rodinha de conversa, que já mostra uma falha de controle limitório, é claro que tem algumas funções que ainda na primeira infância não se espera que a criança tenha, mas uma fase que muitas crianças chegam, quando realmente elas vão para o fundamental 1, e elas precisam ali ficar mais tempo sentada. Algumas crianças, seja por questões internas, um QI que favorece uma série de coisas, conseguem driblar essas dificuldades no fundamental 1, vai para o fundamental 2, vários professores, cada um com uma didática diferente, aí essa fase de mudança de demanda é um grupinho que chega. Outros driblam isso até a graduação, até a vida adulta, então, além da apresentação clínica dos sintomas mudar ao longo da vida, então, quando você olhando criança menor se apresenta mais com impulsividade, inquietação, aí na adolescência já mais dificuldade de planejamento, mais desatenção, as demandas ao longo da vida também vão mudando, né, e é o que a professora falou com relação à intervenção comportamental e o nível de evidência do tratamento não farmacológico no TDAH. Para quê? Porque o paciente não é só questão dos sintomas, mas as disfunções executivas que acompanham, então, para que ele aprenda a lidar e gerenciar as coisas, então, bom, eu tenho dificuldade com o tempo, que estratégias eu posso adotar para lidar com isso? Eu esqueço muito as coisas, para quê? Que estratégias eu posso adotar para isso? Para que ele possa, em determinado momento da vida, não necessariamente usar a medicação, não é que ele deixou de ter o TDAH na vida adulta, mas ele consegue ficar em determinado momento com o que ele aprendeu ali com as intervenções comportamentais lidar, troquei de emprego, estou no novo desafio, aí eu volto a tomar medicação, não existe, né, professor, um consenso de uso de medicação com relação ao tratamento. Diagnóstico é igual a medicação em adultos? Não necessariamente, né, mas aí a gente precisa ter certo cuidado, então, eu vou responder a sua pergunta, depois eu volto para o que eu pensei, né, então, assim, em qualquer quadro psiquiátrico, na verdade, isso é uma questão minha também, né, acho que a decisão de medicar, ela não é nem necessariamente do diagnóstico, mas ela depende do comprometimento que aqueles sintomas estejam causando na vida da pessoa, então, quanto tempo eles preenchem a vida da pessoa, quanto incômodo e quanto interferência causam, né, em geral, se toma tempo, ou se tem prejuízo e interferência, isso já garante o diagnóstico, mas, pelo menos, assim, eu costumo basear a decisão de medicar ou não medicar, principalmente na questão do tempo e da frequência e da intensidade dos sintomas, né, então, o que que acontece, né, como as demandas, em geral, elas geram, né, uma necessidade maior de atenção e foco continuados e deixam a pessoa também um pouco mais inquieta, né, e com a necessidade de diminuir a hiperatividade e não ser impulsiva, então, em períodos em que ela tenha uma maior demanda, pode ser que ela precise, sim, de medicação ou, e que em períodos em que ela esteja de férias, por exemplo, no sítio da família em que o tempo inteiro ela está brincando e não é exigido nada, não é cobrado nada dela, então, pode ser que nesse período a criança não precise de medicação ou o paciente adulto, né, possa ficar sem medicação durante as férias, por exemplo, não esteja, né, operando na bolsa de valores, por exemplo, né, então, isso é possível. Agora, também tem um risco grande e que aí é preciso a gente pensar muito que é o risco do não tratar, então, as pessoas costumam ficar muito preocupadas a qual é o risco de eu usar medicação, qual é o risco do meu filho usar medicação, existe o risco, para o TDAH, né, as medicações, né, como eu falei, são muito seguras, né, com o tamanho de efeito, né, em termos de eficácia muito alto, já avaliadas durante muito tempo, né, em relação a eficácia e segurança, então, é um perfil muito positivo. As mães, muitas vezes, falam assim, vou medicar ou não vou, eu tô com medo, eu tô com dó de medicar o meu filho, é tão pequenininho, eu vou dar remédio. Aí, eu costumo dizer o seguinte, olha, você precisa pensar o seguinte, o risco do não tratamento é muito maior. já tem inúmeros estudos mostrando, aí, principalmente, a associação do TDAH com risco de ter comorbidade ao longo do tempo, então, é importante dizer para as crianças ou para os adolescentes, né, que muitas vezes não são os pais que não querem medicar, são os adolescentes, principalmente, criança menor é mais fácil dos pais dizerem, não, você vai ter que tomar, às vezes, ah, não, isso é vitamina, etc e tal, mas adolescente, muitas vezes, não quer tomar também, né, então, é importante falar também para os adolescentes, né, que sem tratamento, eles têm um risco maior de desenvolver outros quadros ao longo do tempo, principalmente depressão, transtornos de ansiedade, né, comportamento desafiador também, isso para o adolescente não preocupa muito, mas para os pais, preocupa, né, e, já tem estudos, assim, estudos muito bem conduzidos, com coortes seguidas ao longo do tempo, né, mostrando que pacientes com TDAH têm aumento do risco de criminalidade, têm aumento do risco de morte precoce, principalmente por acidentes, têm um risco maior de acidentes em geral, né, mesmo que não leve à morte, têm um risco maior de obesidade, então, isso são estudos de acompanhamento de mais de 30, 40 anos, né, mostrando que tem esse risco. Complementando gravidez precoce, o uso de substâncias, né, então assim... O uso de substâncias, exatamente, então, o risco de não tratar, ele é infinitamente maior do que o risco de você usar medicação psicoestimulante. é de fato isso que a professora falou, a literatura científica já é bastante robusta com relação ao impacto negativo do TDAH não tratado ao longo da vida, mas na prática clínica, muitas vezes, quando a gente coloca exemplos de fala da criança, por quê? Porque o TDAH desatento, às vezes ele começa a ter uma performance muito inferior quando ele se compara com os pares, né, então às vezes ele precisa, ele estuda muito mais do que os amiguinhos e tem um desempenho inferior, ou o impulsivo hiperativo, socialmente ele passa a ter problemas, então ele começa com falas do tipo, ah, eu não sei por que eu faço isso, eu não consigo me controlar, por que que minha irmã não precisa estudar tanto como eu, então a gente... Eu não sei por que que meus colegas não querem mais brincar comigo, né, eu não sei por que que ninguém quer sentar do meu lado. Exato, então a gente leva isso para os pais para apontar, olha, esse impacto já está afetando a autoestima do seu filho, isso é um fator de risco para a instalação de uma depressão, e aí além da gente apontar os estudos que a literatura traz, ao longo da vida, né, de tudo isso que a gente comentou, que vocês comentaram aqui, é o que a criança já está trazendo, já está verbalizando, que ela já consegue perceber, e é o que a professora falou, essa questão do tamanho de efeito, né, claro que a gente não fala, conversa assim com uma criança, mas a criança percebe a diferença, não é só o adulto que trata, que fala, nossa, foi um divisor de águas, o diagnóstico, que agora eu entendi o que acontece comigo, mas o tratamento, o adulto volta, vocês tratam adultos com TDAH, é um divisor de águas, é a coisa mais gratificante tratar no consultório, né Haddad? É tratar TDAH. Porque assim, para você em casa que não é profissional da área, entenda, o tamanho do efeito é o tamanho, a gente faz uma intervenção, o quanto que ela é diferente em relação a outra, ao sintoma da pessoa, então por exemplo, antidepressivos, medicação para ansiedade, funcionam, está mais do que provado do que funcionam, mas o tamanho do efeito, eles demoram mais para funcionar, a diferença entre o tratamento e não tratamento não é tão grande quanto os tais psicoestimulantes, né, então assim, o tamanho do efeito de psicoestimulante no tratamento TDAH são os mais altos dentro da psiquiatria, então para quem é profissional da área e vai tratar, a gente vê, né, eles falam, vou construir um busto de ouro de você, mudou a minha vida, nos adultos, crianças eu não trato, né, mas é uma coisa muito gratificante. E eu queria que vocês entrassem num tema que é espinhoso, mas eu acho que é importante porque é comum, né, dentro dos adultos, por exemplo, quando a gente fala em transtorno de substância, né, a gente está falando mais ou menos de uma comorbidade de 10 a 20% das pessoas que têm TDAH e também usam substâncias e na média a gente está falando de 13, ou seja, quem usa substâncias tem mais chance de ser TDAH e quem tem TDAH tem mais chance de algum momento pela impulsividade, não conseguir postergar o prazer acabar usando. E aí vem a dúvida, temos o uso, por exemplo, vamos falar de um psicoestimulante de cocaína e aí o paciente, você faz o diagnóstico de TDAH, muita gente fica com medo de medicar porque fala poxa, mas eu vou dar um psicoestimulante, o cara tinha problema aqui, qual que é a opinião hoje da literatura, qual que é a vantagem ou desvantagem de tratar esse paciente? Essa é uma pergunta que acontece muito, os pais perguntam muito e também é um mito ainda que as pessoas que são contra o diagnóstico de TDAH também usam isso, as pessoas vão ficar, tanto qualquer psicoestimulante, tanto o metilfenidato quanto a fetamina são derivados do uso da cocaína, então as pessoas falam muito isso, que é totalmente equivocado. Obrigado. Totalmente equivocado. E como existe essa associação, realmente existe uma associação, pacientes que tem TDAH por conta da hiperatividade e impulsividade tem o maior risco de fazer uso abusivo de álcool e outras drogas. E pacientes também com transtorno por uso de substância tem um risco maior de ter TDAH, só que a associação não significa causalidade. Perfeito. E isso já está provado. É que para se fazer esses estudos, demorou um pouco porque você precisa de amostras muito maiores e acompanhadas por um período maior de tempo. Mas já tem estudos comprovando que não só o uso de psicoestimulantes não aumenta o risco de transtorno por uso de substância, como o tratamento precoce de pacientes com TDAH reduz o risco de transtorno por uso de substâncias e dependência química na idade adulta. Você aí, em casa, que está escutando, acho que são dados importantes. Então, assim, você deixar de tratar alguém por conta do substância, normalmente você está prejudicando a evolução desse tratamento. Tem um estudo clássico desse, né? Que era seismismo de anfetamina no tratamento do TDAH que o paciente tinha o uso de cocaína com óbito e com resultado positivo. O resultado é o quê? Diminuir o uso da cocaína. Porque muitas vezes essas pessoas, eu tive um dos casos mais graves de uso era uma paciente minha, né? Que era conselheira, etc e tal, e ela usava exatamente a cocaína não para ir para a festa, não para ir em lugar nenhum, para nenhum momento. Ela usava porque ela conseguia ler livros e assistir filmes usando cocaína. Só que, claro, ela tinha um TDAH não diagnosticado na vida adulta, gravíssimo, que ela não conseguia fazer nada e ela viu na cocaína isso. Ou seja, descobriu da pior forma, né? Porque aí ela tem dois problemas, o TDAH e o uso abusivo, nocivo, dependência de cocaína. Aí você teve que retirar, mas com o tratamento ela ficou completamente abstinente. Claro, isso é respaldado pela literatura, estudos ruins maiores, mas assim, o exemplo de que nem sempre a substância, a droga, ela entra com um caráter simplesmente recreativo de prazer hedônico, nossa, vou ter um barato. E algumas pessoas elas se perdem no uso da substância e lembrar o histórico da própria cocaína, né? que quando foi descoberta lá no passado era usada como medicamento até verem o problema maior que ela causava. Então... E eu acho importante também falar uma outra coisa, né? O uso de cocaína ou de outras drogas, inclusive maconha, pode causar dependência. Perfeito. E é importantíssimo a gente dizer que não tem risco dos psicoestimulantes causarem dependência. E a gente está falando muito de psicoestimulante, mas tem também as outras medicações usadas para o TDAH, né? Então, nem, por exemplo, os alfa-2 adrenérgicos como clonidina e guanfacina, nem a bupropiona que é a terceira linha, né? Nem a tomoxetina que a gente não tem aqui no Brasil. A indústria farmacêutica já traga. Isso, traga, traga. Nenhuma dessas medicações causa dependência. Mas... Isso é importantíssimo. Além da medicação. Então, o pessoal que está nos ouvindo tem bastante profissional de saúde, bastante psiquiatra, mas tem também pacientes, enfim, outras pessoas. O que fazer além do medicamento? Quais são as estratégias não medicamentosas, terapeutas, comportamentais? O que é essa tal intervenção comportamental que se faz? Qual é a diferença de psicoterapia para isso? O que é que os profissionais fazem? É que assim, depende da definição de psicoterapia, né? Porque praticamente todas as intervenções que a gente propõe, elas podem estar dentro das psicoterapias. Do grande grupo. Do grande grupo de psicoterapias. Então, quando se fala, por exemplo, de, ah, precisa de orientação parental, né? Quanto mais nova é a criança, maior a necessidade de você trabalhar com os pais, né? Em geral, para você fazer orientação parental, é muito melhor sucedido quem tem uma formação em psicoterapia, né? E que saiba como lidar com os pais. Não é aprender a lidar com TDAH. É aprender, né? É primeiro ser especialista em psicoterapia, quer seja, né? Terapia comportamental, né? Terapia cognitivista, né? Psicanálise. Então, tem aí, primeiro, é preciso que a pessoa seja, né? Se forme nessas grandes áreas de tratamento. E não em TDAH. Que é uma coisa que acontece muito atualmente. Você tem cursos, por exemplo, aí fugindo um pouco da área de TDAH, né? Entra um pouco muito na área de Té. Mas você tem cursos de ABBA atualmente. E tem pessoas que não tem formação nenhuma e vão fazer um curso de ABBA. ABBA é uma estratégia, não é uma técnica terapêutica. Orientação parental não é uma técnica, não é uma estratégia, assim, que você vai usar, né? Você tem que ter toda uma formação. Marca a bolsa. Marca a bolsa. E aí, só pra... E aí, o que eu costumo dizer é assim, o paciente não é só o sintoma. Então, considerando até tudo que a Fabrícia falou, imagina essa criança que tem uma baixa autoestima, que ela acha que faz tudo errado e que ela tem dificuldade mesmo de se organizar, né? Tem que ter todo um planejamento de como ajudá-la. E aí, isso é que é mais difícil também. Porque tem que ser individualizado. Então, pra cada paciente, pra cada família, e aí, em adultos, muitas vezes, a gente tem que incluir também o cônjuge ou algum familiar que esteja próximo do paciente. e aí, baseado nisso, é que vai se montar a estratégia terapêutica não farmacológica. Até porque o tratamento do TDAH, especialmente em crianças, Enquanto menor a criança, envolve muito mais do que o paciente. Se até na vida adulta a gente entende a importância do tratamento psicoterápico pra treinos de estratégias, uma série de coisas, na criança, o envolvimento do ambiente familiar, né? então que esses pais saibam como atuar aí pra lidar com sintomas, pra melhorar a funcionalidade, a escola precisa estar envolvida também. Tanto que hoje é lei. O laudo de TDAH na escola dá pra essa criança, pra esse adolescente, tempo adicional pra realização de prova, prova em ambiente separado, muitas vezes, prova adaptada com questões mais sucintas. Então, por quê? Porque pelas dificuldades que o transtorno tem. Então, todos os ambientes em que a criança vive precisam estar a par do diagnóstico e como podem ajudar no desenvolvimento e na funcionalidade dessa criança. E no vestibular também, né? Também, sim. O Enem, né? O Enem, a FUVEST. Vamos lá, pinga fogo de coisas polêmicas, né? Então, assim, a gente sabe... Campo minado. Campo minado. Alguns artigos aí mostram um tamanho de efeito bem pequenininho, mais positivo, por exemplo, de ácidos graxos, poliinsaturados, o famoso ômega 3, né? Esse dado me parece ser positivo e replicado em alguns estudos. Porém, né? Várias vezes a gente vê nas mídias sociais, nas redes, né? Ou arrasta para cima aqui se você quer saber como curar o TDAH do seu filho com alimentação, mudança, retirada de glúten, de lactose, de XYZ. O que a literatura diz sobre alimentação, mudanças alimentares e impacto na doença do TDAH? O que tem de fato de literatura, que olha, isso aqui é válido ou isso aqui não tem nenhuma relevância clínica? Campo minado, eu falei. Já tem meta-análises investigando exatamente isso, né? Tanto a introdução de alguma substância como a retirada de substâncias também. Então, tem meta-análises, né? Falando porque muitas vezes as pessoas diziam assim, não, é porque está comendo muito açúcar, né? Então, vamos retirar toda, tudo que... Tem açúcar. Que tem açúcar, né? Ou retirada de caseína, etc, etc. Então, assim, essas meta-análises, elas mostraram que retirada de substâncias não tem efeito nenhum. E introdução de substâncias, a única coisa que tem um efeito, um tamanho de efeito um pouco maior do que zero, assim mesmo, é muito pequeno, é a introdução não só de ômega 3, mas é uma combinação de ácidos graxos. Então, você tem que ter ômega 3 com ômega 6 em quantidade suficiente, de qualidade suficiente, mesmo assim, você tem um tamanho de efeito muito pequeno. O que eu posso dizer e o que eu falo, né, para os pais é que com o... com o... com o seu filho, né, ou criança, ou adolescente, ou até para o adulto também, olha, para você, né, com todo esse sofrimento, se você tem algo que tem um tamanho de efeito de 0.2 e você tem algo que tem um tamanho de efeito próximo de 1, vamos usar o tamanho de efeito próximo de 1, sem dúvida nenhuma. Pode até pôr o ácido graxo poliinsaturado lá, mas não deixa de fazer o... Exatamente, exatamente. E não faça a criança sofrer tirando todo o açúcar da dieta, ou seja, cuide da alimentação e alimentação saudável. Essa questão de introduções ou retiradas de etética cai na mesma situação do autismo, né, tem vários estudos que tentam mostrar e ainda também até o atual momento nada com nível de evidência que de fato faça... Dieta livre, né, de lactose só serve para quem tem intolerância à lactose. Sim, e para outros sintomas, não para esses. Exatamente, são outros sintomas, né, então é impossível. Assim como tem outras estratégias também sendo usadas, como por exemplo, ozonioterapia, não tem indicação nenhuma de ozonioterapia para tratar pacientes com TDAH. Inclusive tem riscos, né, o tipo de intervenção de risco. Exatamente. Né, neurofeedback, também que está muito na moda, né, as evidências que tem para neurofeedback foram de estudos em que o neurofeedback foi, as estratégias de neurofeedback foram montadas a partir, a criança então primeiro faz uma ressonância ou um eletroencefalograma, né, diferenciado para você identificar áreas específicas do cérebro que aí você vai começar a trabalhar com neurofeedback. Então, só esses estudos e assim mesmo ainda, né, com outros estudos, né, com as mesmas metodologias sem ter os mesmos resultados é que se viu algum efeito positivo. não é simplesmente sentar na frente de um computador e fazer alguns exercícios e jogos. Tá vendo só BipCast aqui trazendo informações de ponta para vocês pouparem aí os seus recursos, poupar trabalho muitas vezes, não que não funcione, mas que a gente precarece hoje ainda na literatura. Então, a gente está falando aqui do tratamento que tem um maior impacto positivo na qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos. E o mais importante é a janela de oportunidade terapêutica, ou seja, consulto válido e que se não abordado adequadamente, a gente com certeza vai se deparar com um prejuízo muito grande lá na frente, sendo que a gente tem um tratamento que realmente tem um tamanho de efeito. Tamanho de efeito, aprendeu hoje, hein? O Luiz já ensinou. Luiz, eu acho que a gente conseguiu fazer aquela rodada geral, mas vamos abrir para as considerações finais, né, chegando ao final do que a gente poderia ter falado e não falou, professora. Eu queria falar sobre a adesão ao tratamento. Perfeito. Infelizmente, tudo que a pessoa tem que tomar por mais de um mês, qualquer tratamento que dure mais de um mês, tem grandes chances da pessoa acabar ou tomando a medicação, né, de forma irregular, ou indo para a terapia ou para outras estratégias também de forma irregular. e esse é um grande problema que a gente tem atualmente, na minha opinião, né? Infelizmente, a adesão é baixa não só para o tratamento do TDAH, mas para o tratamento de vários, quase todos os quadros dentro da psiquiatria e até fora da psiquiatria também, né? E é por isso que aí outras intervenções, né, elas são importantes também para a gente aumentar a adesão ao tratamento, né? Então, você tem uma família que faz bastante psicoeducação, por exemplo, né? Então, que conhece bastante os sintomas do TDAH, quais são os riscos, quais são os benefícios dos tratamentos. Então, aí, diminui um pouco o risco da pessoa abandonar o tratamento ou fazer tratamento de forma irregular. Outra coisa que melhora também é uma boa relação médico-paciente. Que não deve ser passiva, né? De modo nenhum e menos no TDAH. E a outra coisa que muitas vezes é difícil, né? Porque você encaminha para um outro profissional e muitas vezes você nem sabe que o outro profissional também está dizendo não, mas está tão melhor que já pode parar de usar medicação, né? Muito bom, exatamente. Então, como melhorar a adesão? Que fala, pode ter a melhor medicação do mundo se não tiver no organismo sujeito com o cérebro para nada. Fabrícia, você, o que a gente deveria ter abordado e não abordou para a consideração final? Eu acho que a gente trouxe o que a literatura traz, né? Sobre a questão do TDAH que é um diagnóstico que cursa com prejuízo funcional ao longo da vida, né? E o quanto o tratamento muda. Não só o tratamento farmacológico, mas a questão da psicoeducação no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na escola, né? Então, qual era o objetivo? Era falar, né? Infelizmente, existe aí um estigma com relação à indesistência do autotranstorno e ao tratamento farmacológico do TDAH. Eu espero realmente que as colocações que a gente trouxe com relação à segurança do tratamento, os prejuízos ao longo da vida, mostrem o quanto é importante o diagnóstico TDAH e o tratamento TDAH e quanto isso muda a trajetória aí do indivíduo sendo bem conduzido o tratamento. Maravilha! Haddad, suas considerações finais, meu amigo? Agradecer a presença da professora Cês, professora Fabrícia, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado e acho assim, né, Luiz, que é um tema realmente muito relevante que deve ser difundido com muita propriedade, levando sempre o melhor da informação para a gente conseguir diminuir estigma, né? E, claro, oferecer aí o maior alcance terapêutico possível para essas pessoas que realmente sofrem e têm um prejuízo muito grande. Luiz, muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Deixo com você aqui as palavras finais desse episódio do Bipcast. Muito obrigado, Bippers. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que todo esse conhecimento possa ser utilizado de forma proveitosa, positiva na vida de vocês, seus familiares, seus pacientes e agradecemos mais uma vez também o apoio institucional da Cristal nesses dez primeiros episódios do Bipcast falando sobre o estigma, cancele o estigma e não as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, meninas. Foi um grande prazer. Obrigado, meu amigo, irmão Haddad. Curta, compartilhe e vá lá nas nossas redes sociais. Deixe joinha, arrasta para cima, faz você o que lá. Isso mesmo, tudo isso que você já conhece. Muito bom. Um beijo para todos vocês. Até mais. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?